Oi, gente! As TVs 8K já são uma realidade e nesse vídeo eu vou contar tudo sobre essa nova resolução. Vem comigo saber mais dessa tecnologia! Pra começar, o melhor é ficar por dentro de como são medidas as resoluções de cada modelo. E é assim, todas as TVs, desde a invenção do HD, são formadas por linhas horizontais e verticais. E os pontos em que essas linhas se cruzam é o que chamamos de pixel, que nada mais é que a menor unidade de imagem digital. E isso significa que quanto mais pixels uma televisão tiver, mais pontos são usados para formar a imagem. Os monitores com tecnologia 4K, conhecidos também como Ultra HD, possuem 3.840 pixels por 2.160 pixels de resolução. Ou seja, são mais de 8 milhões de pixels presentes na tela. Muita coisa, né? Com isso, as imagens são exibidas com mais nitidez, brilho e cores fiéis à realidade. Outra vantagem das TVs 4K está na distância mínima exigida para seu conforto visual. Mesmo estando muito perto do aparelho, você consegue enxergar tudo e sem aquelas imagens pixelizadas, sabe? Já quando chegamos nas TVs 8K, estamos falando de 7.680 pixels por 4.320 pixels, que equivalem a mais de 33 milhões de pixels. Se você achou que a 4K tinha pixels, com certeza soltou um uau agora, né? E, gente, uma coisa é certa. Além de todas as qualidades herdadas dos modelos 4K, os aparelhos de TV com 8K trazem várias inovações em cores, contrastes e brilho. Em questões de qualidade de imagem, as televisões 8K não vão te decepcionar. Sem contar o tamanho da tela, que é gigantesco. Se prepara que você vai precisar de bastante espaço na sala pra instalar um modelo assim. Mas, vale lembrar que são poucos os conteúdos produzidos exclusivamente para essa resolução. Emissoras brasileiras de televisão, por exemplo, realizam transmissões em HD ou Full HD. Só que pra resolver essa questão, algumas fabricantes já estão utilizando o recurso de upscaling. Esse software garante que uma imagem de qualidade não tão boa como filmes da web fiquem com uma resolução maior e melhor. Uma boa, né? Ah, e sim, pode ficar tranquilo que a tendência do mercado é fazer cada vez mais imagens em resolução 8K. E vocês já sabem, sempre que quiserem ver mais vídeos meus sobre TVs, é só buscar por TV Magalu no YouTube. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!